Sérgio sempre quis ir pra Lua. E o filho dele sabe que no caiaque esse sonho pode se transformar numa viagem. Lá ele encontrou as passagens mais baratas. Hotéis que não são cinco estrelas. São uma constelação inteira. E o aluguel do carro, quer dizer, da nave espacial, foi facinho. 3, 2, 1, lançar! Comece a planejar sua viagem dos sonhos hoje mesmo. Caiaque. Sonhe. Busque. Viaje.